Make the Ground Shake Galera Pelouron Nessos aqui Quem fala é ele sempre수 leroe mito o vídeo de hoje vai ser traçeta no FR snip eu temorei para fazer este vídeo porque sempre que eu ia gravar Ou a internet ficava ruim ou o jogo saia sozinho, ou acontecia isso aqui e eu não conseguia gravar. Sábado, eu tava prefixo pra gravar de manhã, né? É, de manhã eu ia gravar, porque a tarde eu ia pra minha tia, né? Aí pronto. Enquanto eu planejo alguma coisa, tudo que for pra tá errado, vai tá errado. Aí de manhã eu fui tenta gravar, o jogo saindo direto, caindo, 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 só caindo, só caindo, só caindo, olha que porra isso aqui, o jogo direto caindo, mas só que sábado eu não consegui gravar, eu passei a manhã inteira, peguei a manhã inteira, aí domingo, quando eu fui tentar gravar, catei a internet, não tinha internet não. A internet eu cheguei lá, só na matrícula, aí hoje, hoje é quê, hoje é terço, né? Hoje, é meio ontem, segunda-feira ontem, eu tava prefendo gravar de manhã também, mas só que ontem eu acontei tarde, aí eu tenho um curso que faço a tarde, aí eu não pude pra gravar, mas hoje eu acontei cedo e gravei, tá tudo gravado já. Então, fiz hoje receitinho de Snipe, vamos começar aqui logo, mostrando, mostrar a classe Snipe, no meio tá tudo no mar, só não tem essa última aqui. Mas essa última não é pra você, é pra sua equipe. Em todas as classes, sempre é a última, esse último negócio aqui que custa oito do PH, sempre não é pra você, é sempre só pros seus amigos, pros coletivos de equipe, pra patais quatro não, ou luta em equipa, com algo do tipo. Mas como isso aqui não resulta em mim, ah, eu tô quadrando meus PAK, porque tá tendo uns rumores aí, que na próxima toalha só for juntar uns PAK pra essa nova classe, aí aqui, vamos mostrar aqui, as classes do Snipe, tem um aqui que aparece a menina, qual é a menina? Cria uma cópia, adiciona, ah, é essa aqui ó, adiciona a marca do alvo e melhora a precisão da rachata em 10%. Aparece a menina aqui que tem em todas essas classes, uma menina branca, no centro da terra, no começo, você tá jogando de Rikon, né, não tem nada do PAK ainda, não aparece essa mira, é porque você tem que upar essa apelidade aqui da classe Snipe. Aí pronto, aqui tudo, tudo no máximo aqui, cria uma cópia aqui, vou mostrar aqui, a Snipe que eu uso, é a Sass, claro, né, é um tiro, um tiro mata, só se o cara for o Hulk, ou o Superman pra não morrer no primeiro tiro, mas a maioria se tem um tiro, já era, eu só não tenho, era aqui a última pró, mas essa aqui também é essa aqui, mas só que essa aqui, é tipo um tiro, um tiro, essa aqui, a Sass não, é tipo o escopeto, você segura o teto e faz, pá, 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 acertar um tiro no alvo, já era, o carro já morreu, pronto pra outro, eu uso a normal porque a pró, ela diminuiu o tamo, ó, deixa eu equipar aqui a pró no máximo, vou colocar esse decocinho aqui, uma cópia aqui, qual é a cópia Ué, fica legal, ué, fica legal, não, fica legal, não, fica legal mesmo, então tá com essa aqui, essa, essa é ó, esse aqui fica legal então aí a presta atenção, a tá institutando, o tempo tá quase, 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 quase no máximo, quase, essa aqui a maioria tá do estilo, é do estilo, mas normal, é tudo no máximo, né, aumenta mais o feitinho, diminui um pouquinho a mobilidade, mas eu gosto mais é tutano, a mobilidade eu mudo pra pistola essa coxinha, aí por isso que eu uso mais essas no máximo, aí aqui o pico dela, é o último carro, o cartucho, eu acho que tem título e a milha, eu uso essa aqui ó, essa aqui ó, milha CTS, essa milha CTS, até no MC4, tem a X6, sei lá, e é uma das melhores também lá na Snipe Tirado, aí aqui a máscara que eu uso, é a Tupan, ou a Tupan, ou essa aqui ó, essa aqui também, que fica, e se fosse com esse contamento, ou, até essa aqui não, ou eu uso essa aqui também, só pra suar mesmo, porque essa aqui, tá um medo, né, não, você morrer pra esse capeta, pra ficar piloto aqui, vocês, eita caralho, esse, cara de maníaco, que eu criei, eu quero essa aqui ó, essa aqui é rocheiro, catei, ou eu uso essa aqui ó, essa aqui também, mas eu uso só pra, não sei lá mesmo, tem essa aqui também que é porra, tá pistola, essa aqui também, aí eu uso mais, é a Tupan também mesmo, que eu jogo mais a luta em equipe, eu patate 4 não, aí, se eu matar 2, eu só, é, peco reconhecimento, a pistola como sempre, é a Lux, né, Lux MK2 Pro, a mina, eu uso a mina, por que que eu não uso a pistola, ou a ponta, eu não sei por que que eu uso, não, eu acho que eu coloco a mina, num canto, ou, numa entrada, né, aí ponta, aí eu fico olhando a outra entrada, aí se alguém for nas minhas costas, né, eu for saber, porque a mina não faz putz, aí, opa, tem alguém aqui, hein, aí eu volto lá, e eu saindo, metendo pala lá, deixa eu ver aqui os pessoal aqui falando, olha lá, quem é daqui, sei lá quem é, o cara, eu acho que tos corente, sei lá quem é, o cara, eu acho que tos corente, sei lá que, ó, co-seu pai, pecado, Fala galera, pedeça aqui quem fala eles, sempre ele, herói mito, o vídeo do fantoma aqui, agora na primeira partida aqui com a sniper, opa, tem um ali, ó, vamo lá, vamo lá, moleu já, um, 3 raça é pra nós, já começou aqui a partida aqui, na, na sala tempo extra, ou é hora extra, eu sempre me esqueço, o nome dessa sala aqui, não, eu sempre me esqueço não, né, porque antes no MC4, era hora extra, aí agora parece que multou para tempo extra, se não me engano é assim mesmo, opa, tem um ali, ó, moleu, presta atenção, enquanto o cara tá aqui longe, eu aperto na mira, e tento acertar no boneco, acertando no boneco, ó, ó, já tem um ali, ó, opa, opa, traço não, traço não, opa, então matei, ó, tem uma ruim aqui, espera, 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 toma, tá vendo, enquanto o cara tá perto, eu não, eu não coloco a mira, filho, eu for no teto mesmo, eu coloco o teto, segura o teto e tá, 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 ó, tem um cara ali, ó, opa, moleu, tem mais ruim, ó, filha da puta, opa, refifei, né, tem um cara de apoio do meu time, eu fui refifei, ó, trafo não, que é isso, trafo não, aí eu refifei, então, assim, o cara tá de táxi longe, é só ficar, mirar, tentar acertar no alfa, né, acertando no alfa, é muito difícil o cara suprir fifei na primeira, mas se continuar suprir fifei, tacou outro tiro, logo o cara morre, aí pronto, mas quando se o cara tiver perto, não fica na mira não, faz na toita mesmo, chega perto do cara e tá, 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 falta o teto, eu passei uma ali, ó, a NET colo, opa, tá, tem um cara que morreu, moleu, 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 10 atores pra nós, vamos lá continuar assim, a salsa aqui é tipo escopeta, é, se curteiro que tá indo, opa, tinha um aqui, vamos lá, que os caras aparecem, vamos lá, 10 atores pra nós, até que tá bem, vou colocar o meu fantasma aqui, ah não, opa, opa, moleu, tem que reconhecimento, reconhecimento em fiato, vamos lá, vamos lá, opa, os caras estão aqui ou estão lá em faixa, até tá aqui, quer ver? não, não, estão lá em faixa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá um pulo aqui, uuuuuh, opa, opa, moleu, moleu, cadê o outro, outro, moleu também, moleu, tem uma maquininha aqui, vai colocar os carros, nascer onde, cerro é? vamos lá, arrumar, 14 para 3 para nós, tomara que o jogo não caia, ou que, eu não sei se desconectar, né, toda filha, a internet aqui tá meio ruim, não sei porquê, a internet só fica porra, na madrugada, ou, de manhã, eita, tem que ligar por mim, lá, pra saber porquê, que a internet tá ruim, hã? é, é, ó, mas, faz o que a internet tá ruim, sei lá, ou, cadê os carros, que os carros tem que aparecer aqui, hã, cadê, cadê? não, tem, cadê os carros, cadê os carros, opa, opa, tem um aqui, aí, tem um aqui mesmo, aí, aí, cara, não morre não, tem um tio nele, morre, cerroé, opa, tem um ali, moleu, 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 eletromagnético, como lá, o, 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 O filho ta p*** eu peguei na rádio e se arrompado Vamos lá peguei no arroelo, na faca Vem pra cá pra arrompado Vem, vem pro fim do papai Moleu, deixa uma minancinha aqui pra rarro Pra que ela falecesse A mina leva Fica a tua casa Passam seus contenhos, né? Olha lá, capi, aparece, porra Não, não tem, não tem Opa, o bonequinho dele tá Capi os caras Opa, olha, quando eu sair e tirar Aparecer, né? Mas quando eu tava lá Não apareceu nenhum Só o tempo que eu sair Que apareceu os dois blocos aqui Que meta, mano Opa, opa, tem um ali Opa, o, 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 tem um ali Um a meio, um a meio Moleu, moleu, moleu Fiquei reconhecimento, tá? Tô, sou na mata que tá fácil, mas tá Tá fácil não, tá Tupanza, né? Matar dois, tá, puxa O reconhecimento aérico Vamos lá, aqui, cadê os caras Opa, o cara vai vir bem pra mim Eita Só um safo, só um safo no mito As cores O outro, o outro tá assim, ó Safo não, trafo não Moleu, moleu Gravato, a cor ficou meio ruim É o Gravato, é o Joco ou é o celular? É um dos três Ou é a internet, né? Ah, não, a internet não A internet tá porra, ó Nesse partido é a internet tá porra, né? Não sei o que Milhares que a internet tá porra Vamos lá, 25 Encerrou ele, eu tinha indicado aqui pra mim, ó Aequa Então vamos lá, capa Opa, matei um aqui A gente tem que eu te liguei, né? Vamos lá, vamos lá Tá capando pra ti Teu falta 19 minutos 6 segundos Vamos lá Catei esse cara Parece ser marrom, isso é mais um Opa Eita, tem um aqui, ó Opa, moleu Opa O cara que matou Nossa, puta puta O cara roubou o meu aqui, ó Tá arrumpado É isso aí, a capa A partida É, até que foi Foi normal, né? É, então vamos lá Pra próxima partida Vamos lá, galera Vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos Vale, galera Temos aqui faltando Agora aqui na Como é o nome do seu Competição Competição Não tá saída Competição A sala tem o C3, né? Essa saída aqui até que é pôr Opa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos colocar uma mina assim Aqui na entrada Vamos lá Vamos lá Trafe não, Choco Trafe não Trafou, né? Trafe é putaria Vamos lá Cate os caras Opa Opa Tem um ali Mole ali, Chaco Arruma lá Arruma lá Cate os caras Cate os caras Catei Deixa meu Negocinho ali Fantasminha Opa 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 Moleu Moleu Que é rápido Que é rápido Dois Paracelo Chaco Cate os caras Vem, aparece Aparece Tem porolói Tem Catei Catei Eita Só os cachorros Lachinhos Esse aqui é meu Esse aqui é Ah, pô O cara matou Filho Tapu Vamos lá Vamos lá Cate os caras Cate os caras Catei 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 Opa Eu fui um ano passando Opa Opa Moleu 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 Fiquei reconhecimento já Mateus S Se conectou Opa Tem um aqui Esse aqui mesmo Opa Só na cafecinha Amor Moleu já Trafa um pouquinho aqui Mas Tem pra matar ainda O show aqui Tá trafando demais Não sei se esse é O meu celular O O O O Opa Tem um aqui Moleu Mateus Sesse Moleu Moleu Lógico Tá empatível Vou colocar minha maquininha aqui Vamos lá Vamos lá Opa Opa Filho tapu Correio Não tem pra matar não Opa Ó Vai Arrum Par Vamos lá Cateu Opa Moleu Moleu Eita 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 Cranata Fim Tá fino Cranata Nem cranata Ih Moleu Moleu I Pequei eletromagnésico Opa Até que tô Pendo essa Pacheta Moleu Trafe não Moleu Moleu Trafe não Trafe não Trafe não Ixi Larrainha É Deixe Erra Eita Sai do meio Sai do meio Bora Cateu Opa Opa Tem um ali Tão aí Moleu 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 Cateu Opa Opa Trafe não Trafe não Choquim Trafe não Pode traçar não Vamos lá Cateu Cateu Bora choco frio tá puro, morre, 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 ah não mano, pode pra outro partilho, para galera, tamo aqui faltando, ah meu deus, tem mais que o choco não cai né, o choco saco cheio, ou o choco cai, ou os outros desconectados, uma coisa acontece primeiro, então vamos lá, aqui em canais, essa fase que é puro pra snipe já tem, que tem esse corretor aqui, esse corretor aqui, a pessoa faz strafe, opa, tamo lá, moleu um, moleu dois, moleu três, ah foi três já, logo no comecinho, cheio que eu não deixei o choco, opa, opa, trafe não, trafe não, vamos lá, moleu um, opa, fixi, tem alguém matando ali, tem alguém matando os caras do botinho, eita, o cara matou outro, caté, fixi, fixi, trafe não, vamos lá, caté os caras, caté os caras, catéi, opa, moleu um, moleu dois, só na cabecinha, moleu três, na cabecinha, falta mais ruim, opa, não, vamos lá, caté os caras, opa, moleu um, moleu dois, moleu três, moleu quatro, tô dizendo que esse canto quer falta, cara, ô putaria, ah não, o choco vai fechar, ah não, vai tomar no meio do seu cu, frutapum, vai fechar, vai tomar no cu, para, 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 galera, tamo aqui, faltando, essa aqui tem que tá certa, porra, mas a partida passada, eu tava tão forte, eu tava amassacrando os caras lá no canchinho, e o choco cai, não é, ptaleia demais, cai, ai, pt mal no cu, opa, tem uns caras ali, ó, moleu, eita, ah não, matou, isso aqui, pariu, o cara repulou a granada, eu nem fio, tinha que tá, filho, tapum, vamos lá, vamos lá, a rua hoje tá movimentada aqui, opa, morte, tapum, ai, é, corretão errando aqui, ó, monte de tiro, opa, opa, moleu, e os carros não mataram, não, trafa não, meu filho, tapum, não, trafa não, o negócio aqui é sério, vamos lá, cadê os caras, cadê, opa, oh, ahn, ahn, moleu, 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 cadê, opa, moleu um, moleu dois, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chame maquininha aqui, cadê os caras, cadê, opa, tem um ali, ahn, não deu, cadê, aparece, porra, o cara tá um, esse é roeiro, opa, moleu, o que que é, ataque, eletro ou maquinete, maquinete, tem um aqui, alguém aqui, ahn, os caras mataram, tá esperando o cara fim, porque se o cara saísse, ia ser só um tiro, só na cabecinha só, cadê o cara, é moleu, moleu, vamos lá, cadê, cadê os caras, vixi, tem um ali, ahn, morreu, 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 cadê, cadê os caras, cadê, cadê, cadê os caras, morreu, moleu, pô, os caras, eu tô matando direto, os caras morrendo, a gente não abriu o fantástico até agora, 28 e 17 só, bora o time, bora ganhar essa missão, vamos lá, arrumar, o patêmonia, morre, ahn, fila tapu, os caras morrem não, arrumado, os caras matou, arrumar, fila tapu, fila tapu, fila tapu, essa PR90 ia ficar pelota, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo correr, vamo correr, os caras matimos, eita, tem um aí, ó, colocar a minha mina assim aqui, ahnão, mano, haha, tá que pariu, na hora que eu ia colocar a mina, o fila tapu apareceu, arrumar, ok, vamo lá, ahn, o cara ficou com a saca dela, eu tô matando a máquina, eu venho, fila tapu, mas tem apatito não, seu fila tapu, cadê tu? Mó, toma, tô na faquinha, iiii, moleu, 24x24, fala as pessoas que estão assistindo o vídeo, para não se identificar com esse número, opa, moleu, moleu, cadê eu, cadê eu, o próximoốn palco? claro que eu não to vendo, nada mesmo ficou aqui, trafe não, moifip que é isso, não pode traçar não, moleu ali, um, opa, retomou um aereo, cadê ou tudo isso, cadê, ofá, um entrou aqui, tem um sequinho, trafe não, que é isso, trafe Morre, 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 morre. Moleu, moleu também. O saco choquei caindo. Caiu se putariano. Terceira fez, terceira não, não sei. Terceira fez minha hora. Uns 500 fez, ela caiu. Então eu falei, acai, 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 acai. Ó os caras mochinhos, só morrendo Se os caras firarem, tá ali Vão firar não, acho que tá com o nosso canto Ô, o cara não morre não, feio Filho tá puto, o cara matou, mano Arrompado, vou te matar a costa, eu sou infeliz Aparece Aparece Morre, cerroela Moleio, né? Qual tu morre? Tu tá bem? Papião Opa, tem um supino aqui Ó, tem um tiro nas pernas inteiras Só quem triscar nele, ele morre É pra minha menina assim aí, pra ele morrer? Moleio Me mataram, me mataram Eita, tem um ali Opa, moleio Os caras me pecaram na face Vai pecar a sua mãe na face Você errou ela Moleio, moleio Vamos lá, vamos lá Aparece, aparece Opa, moleio Tem marrom? Tem, tem, tem Tem Tem, tem Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Como lá, foi lá 43, tá 33 Essa partida agora sim, atacando Ah, é que a minha munição acabou Vai ter o cara, cadê? O cara sumiu Ah não, o cara do meu time Matou ele na Na saquinha Eu ia morrendo Eu ia morrendo Morreu Ah, foi Tapou A segunda Puma me matou Arrompa Opa, falta só mais dois Pra acabar Dois Opa Acabou É isso aí galera Marquinha 27 Agora foi bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Te sorpreendido Se gostou do vídeo Tá um like Se inscreve no canal Gostaria que vocês passassem no canal da Kraut No canal tu curta E deixar o link inteiro na descrição tu fiz Valeu, farou Fui, fui E famo que famo